Música Olá, boa noite. A Prefeitura de Macaé tem intensificado as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da DENQ, Zika e da Chikungunya. Através do Centro de Controle de Zoonoses, estão sendo realizados mutirões nos bairros e localidades da cidade. O objetivo é reforçar o trabalho de controle do mosquito e as informações sobre a importância da participação da população nas ações de combate aos criadouros. E a Prefeitura de Volta Redonda assinou um decreto liberando os funcionários públicos do município para assistir aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina de Futebol. De acordo com o decreto, quando os jogos forem uma hora da tarde, os funcionários serão liberados ao meio-dia. Quando os jogos forem às quatro da tarde, eles serão liberados às três. O horário segue o mesmo modelo adotado durante a Copa do Mundo Masculina. E a Prefeitura de Campos dos Goitacazes criou um grupo de trabalho para atendimento às vítimas de intolerância religiosa. Um levantamento da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio mostrou que o município está entre os que tiveram mais casos registrados em 2019. E o objetivo da iniciativa é dar apoio e toda a assistência necessária a essas vítimas. Uma ótima noite para você. Eu volto amanhã com mais notícias. Até mais.